Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Os médicos estudam cefaleia, existe ameaça invisível e esse tal de intoxicação digital. No programa de hoje, todos esses assuntos vão ser discutidos e dados informações que, com certeza, você vai gostar muito. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Mania de Médico. E eu quero começar, como sempre, agradecendo a vocês por toda a audiência. Eu tenho recebido elogios de várias cidades que eu atendo e estou surpreso pela quantidade de pessoas que estão assistindo e dizendo para mim. Doutor Estério, está excelente, os assuntos estão excelentes, a abordagem que o senhor está tendo está excelente. Então, eu quero agradecer, acho que aumentou a responsabilidade da gente, vamos ter que parar de fazer algumas brincadeiras. Porque até os corintianos, eu sou palmeirense, está assistindo bastante e estão dizendo que o único probleminha, doutor Estério, é quando o senhor faz alguma gracinha em relação ao Corinthians. Fiquem tranquilos, não vou fazer mais, porque o Palmeiras ainda vai alcançá-los e nós vamos continuar com todos os assuntos. Bom, esse bloco aqui é o chamado Enfoco, que é aquele especial que discute aqueles assuntos a respeito de cefaleia. Então, nós sempre vamos escolher um tema e o primeiro tema desse novo projeto aqui na TV é sobre cefaleias. E nós estamos falando agora, e vamos falar sempre do assunto que tem relacionado a todas as nuances que envolvem a cefaleia. Nós já dissemos aqui que a cefaleia tem origem um nome primeiro relacionado, genérico, quer dizer, dor de cabeça, que atinge milhões de pessoas, está em torno de, em quarto lugar, de causa de afastamento no INSS, de dor de cabeça, de dor de cabeça, de perda de serviço e tem um alto custo. Comentamos também que a dor de cabeça é uma alteração no cérebro, tá? No tronco cerebral, que depois há uma descarga e isso vai sendo liberado substâncias nocivas que acaba causando uma vasodilatação e causando a chamada dor na cabeça. Nosso assunto hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre estudo das cefaleias. E nós já dissemos aqui que a dor de cabeça, ela já foi estudada há mais de 3 mil anos, que os médicos naquela época, quando a pessoa chegava com dor de cabeça, simplesmente o cara fazia lá uma substância, o paciente reclamava e adivinha o que o médico fazia, né? Ele falou, tem um tratamento especial, abre um buraco e pegava uma cobra e jogava o veneno. Claro, o paciente melhorava a dor, mas também morria, mas resolvia o problema do paciente. Outras vezes, o médico dava umas porretadas na cabeça do paciente para ver se melhorava, para tirar o demônio, essas coisas todas do indivíduo, né? É claro que nos tempos modernos, isso nós não fazemos, né? Nós vamos hoje mostrar como é que esse estudo das cefaleias, tá? Desde mais ou menos 1900, vamos melhor, em 1820, aí século XIX, começou a haver um estudo mais aprofundado. Antes já estavam vários médicos, vários especialistas, já estavam tentando estudar, se aprofundar. Um deles foi o M.P. Tissot, que é um médico que escreveu, em uma enciclopédia médica, um artigo a respeito de enxaqueca, que foi realmente muito interessante e que abriu a cabeça de todos os profissionais, né? Naturalmente, que esse estudo continuou, mas eu vou, daqui a pouco, continuar falando desse assunto para não deixar você dormir. Fica aí, acorda aí, tá certo? Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online, criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E um melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Voltando ao assunto Nós estamos falando sobre dor de cabeça E nós estamos falando hoje do estudo das cefaleias Nós dissemos que em 1820, século XIX Um médico chamado MP Tissot Escreveu uma enciclopédia médica Em que um dos capítulos era sobre enxaqueca Já em 1873, Eduardo Levin Que trabalhava na Universidade King College Hospital Escreveu Megrin, Sick, Redache and Other Diseases Quer dizer, dor de cabeça e outras doenças Foi interessante do ponto de vista de aprofundamento do assunto Simplesmente ele escreveu No trabalho dele 500 páginas a respeito de dor de cabeça Foi um diferencial Porque aí outros médicos tomaram isso como referência E começaram a aprofundar a dor de cabeça No século passado Aí nós começamos já século XIX Século XX naturalmente Haroldo J. Wolfe Em 1948 Ele escreveu Redache and the Other Pain Dor de cabeça e outras doenças É considerado o Wolfe Aquele cara que simplesmente despertou nos médicos Um aprofundamento maior no assunto das cefaleias E foi a ele Dado os créditos Porque foi ele que fez Sobre a primeira fisiopatologia De como causava De como aparecia De como surgia As dores de cabeça Pessoal E isso é interessante Chamado da teoria vascular A partir de Wolfe Em 1959 Com todo Despertou Porque ele começou a fazer um estudo Sobre cefaleia crônica Aquela dor de cabeça Que ela é constante Que não ocorre duas, três vezes E esse é um assunto que nós vamos falar Daqui a um certo tempo Aqui com detalhes Aqui para vocês Porque precisa É ser muito bem estruturado Para como o paciente Vai entender isso Como o telespectador Vai entender isso Então Em 1959 Foi fundado nos Estados Unidos A American Association For the Study of Red Ache Entendeu? E aí Acompanhando os americanos Os ingleses também Fundaram a sua Migraine Trust Quer dizer Também é um tipo de associação E isso foi importante Para que Todos os médicos no mundo Continuassem os estudos De dor de cabeça Em 1982 Criou-se a Sociedade Internacional De cefaleia E aí Quem está Quem participou Os fundadores Foi Otto Socher Da Noruega O Frederico Sicuretti Da Itália O Kindling Dos Estados Unidos E o Cornel Que foi Carrel Que foi Da Inglaterra E aqui no Brasil Pasmem Foi o médico Edgar Rafael Meu grande amigo Meu professor Que infelizmente Já faleceu Esse pode parecer Um assunto Meio chato Para quem está em casa Mas eu preciso Informar a vocês Que muita gente Diz o seguinte Doutor Estélio De onde vem Tanto conhecimento O senhor fica falando Sobre dor de cabeça Mas como é que começou Isso tudo Então não foi Do dia para a noite Foi Há centenas De anos Você viu que passou Século XVIII Século XIX Século XX Em que vários Cientistas Em vários Países do mundo Através de Trabalhos Através de Associações Através de Cursos Começaram A discutir A se reunir E ter Um padrão De estudo Em relação A uma dor de cabeça Naturalmente Que aqui no Brasil Doutor Edgar Rafael E outros médicos Infelizmente Doutor Edgar Já faleceu Que foi um médico Que fundou A sociedade brasileira De cefaleia E enxaqueca E a partir dele Hoje nós estamos No nosso país É praticamente Está em Segundo lugar De importância Da quantidade De médicos Que se interessam Pelo estudo Da cefaleia Nós já dissemos Aqui Que a dor de cabeça É uma alteração No cérebro Tá Que provoca Uma quantidade De reações Que vai Acontecer Provocar Na cabeça Do indivíduo Dor Dor E esse Essa patologia Acaba sendo Um fator De relevância De afastamento De queixa De paciente Nós É dito Que em torno De 30% Da população Mundial Tem dor De cabeça Balela Quem atende Em consultório Como eu Vê que de cada Dez consultas Sete São de dores De cabeça E aí E aí É importante Que você Observe O seguinte Quando você For no consultório Você se Desarmar Que a primeira Coisa Que o paciente Chega no consultório É o que? É reclamar Ele quer Tá com medo De ter um tumor Cerebral Nós sabemos Que existem É As cefaleias Primárias Que é aquelas Que ocorrem É por alteração Funcional Uma alteração Que o indivíduo Já tem Uma predisposição Nós sabemos Também Que tem As cefaleias Secundárias Que são Decorrente De um fator Secundário Pode ser Um tumor Cerebral Pode ser É um traumatismo Cranicefálico Tá Pode ser Uma doença Sistêmica Uma meningite É Uma sinusite E deixar claro Que aí O indivíduo Tem que ter febre O indivíduo Tem que sair Catarro Tem que ter Secreção nasal Pelo nariz Pra que seja Seja Diagnosticado Um fator Não é Secundário Aquela alteração Funcional Aquela dor de cabeça Que é originária Da cabeça Então Isso é E como é que a gente Resolve isso Resolve isso Se você For no consultório Do médico E seguir Deixar que o médico Trabalhe E faça A anamnese O exame físico E aí sim Vai fazer o diagnóstico Pessoal Eu ainda vou voltar A falar sobre esse assunto Daqui a pouco Eu volto com Fique por dentro Especializada em ultrassom E radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura De ponta E uma equipe De profissionais Altamente qualificada Que oferece Um tratamento Humanizado E o melhor Atendimento Que a sua família Merece E para sua comodidade Você ainda pode Agendar e pegar Os resultados Dos seus exames Online Realize seus exames No melhor Centro diagnóstico Da região Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde Você está assistindo Mania de médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde De med A melhor Infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amique De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima De qualidade Processo De manipulação Acompanhado Por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina Com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também Online Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas .com.br A DIMED É uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED .com.br E localize A clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando A cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estamos de volta Agora com o bloco Fique por dentro Eu sei Que muita gente Gosta muito Desse bloco Porque são Aqueles assuntos Que você Gostaria Que nós Aqui discutíssemos Inclusive Nós vamos colocar O diretor Jura que vai Colocar aqui O e-mail Do programa Para você Mandar sugestões Para a gente Hoje Nós vamos falar Sobre Ameaça Invisível O que é isso Doutor Estérico O senhor inventou Agora Para você entender Direitinho Eu preciso te dar Uma explicação Olha Esse programa Aqui Não é um programa Acadêmico Não tem o objetivo De fazer aqui Explanações Enormes Para você Dormir em casa A ideia Nossa É simplesmente Fazer uma ponte Entre o que acontece Nos consultórios Médicos E a gente Orientar você Para que não haja Confronto Entre médico E paciente Nesse sentido A ameaça Invisível Nós vamos colocar Aqui alguns tópicos É mais ou menos A relação Médico Paciente E você vai Poder Vai achar Até que é engraçado Para que é isso Doutor Estérico Isso não acontece Acontece sim Para quem Atende Mais de 20 cidades Quem atende Em vários consultórios Gente A quantidade De problemas É Enorme Então vamos lá Primeira coisa É a politicagem O que é a politicagem É aquele paciente Indicado Para o político Ah Esse é demais O cara O político O vereador O deputado O prefeito Manda aquele paciente Para o consultório Do médico E o que acontece O cara já chega Sem querer Respeitar As regras do jogo Tem que fazer Uma ficha De identificação Você precisa entender Quando você entra Dentro de um consultório Médico Tudo pode acontecer Você pode desmaiar Lá Você pode escorregar Bater a cabeça Nós sabemos De caso De um paciente Que foi Uma senhora Foi no banheiro Escorregou Escorregou Ela escorregou E ela resolveu Processar a clínica Porque ela caiu E bateu a cabeça O problema dela Foi socorrido Coisa e tal Então Tem que ser Identificado Esse paciente A ficha médica É um documento De registro profissional Sem ele O médico Não pode Fazer Mas o paciente Do político Não quer saber Ele quer passar Na frente de todo mundo Não quer acertar Os exames Não quer fazer Nada dele Esse é uma ameaça Invisível Que nós falamos Tem também O paciente Fofoqueiro Esse é o que É o mais comum Esse paciente Fofoqueiro É aquele Que a gente Emite um laudo Para ele Para o INSS O que é que ele faz? Aí ele volta Vai Passa na perícia Volta com a gente E diz assim Ah doutor O médico lá Diz que esse relatório É uma porcaria Que eu acho Que o senhor Nem perícia O senhor disse Que era perito Perito Lá E diz que o senhor Nem é perito Entendeu? O paciente parece Que tem Orgasmos sexuais Quando fala isso Para o médico Entendeu? O pessoal aqui Do estúdio Nunca ouviu Falar de Ai doutor Esse programa Passa a noite Ui doutor Eu estou assistindo Esse programa Sexta-feira Para meu amigo Para Isso aí é normal Você até Fala palavrão Na rede Globo A rede Globo Fala Eu não posso Falar aqui? Posso Isso é coisa comum Não é? Você quer saber mais As outras Coisas de ameaça Invisível? Espera um pouquinho Que eu já volto aí Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para a sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Oi, estamos de volta pessoal Nós estamos no bloco Fique por Dentro E hoje o nosso assunto é ameaça invisível ao médico Tá? Vamos falar de mais uma ameaça Que é o atestado médico O cara vem no consultório da gente Precisa de um atestado Aí a gente dá o atestado para ele E ele não entende o que Atestado médico é apenas de 15 dias Aí o que nós fazemos? Ele volta, vai na empresa É mais comum isso quando o paciente Tem crises convulsivas Olha só Ele vai Depois de 15 dias Nós damos o relatório para ele Ele vai até o INSS Meu nós demos 15 dias Aí ele vai até A gente dá o relatório O relatório ele vai passar Para o perito do INSS Por sua vez O nosso grande colega do INSS O que que faz? Não, não acho que você tem direito Falta O que que o paciente vai? Volta no consultório médico Aí ele quer o que que a gente faz? O que que ele quer que a gente faça? Perdão Ele quer que a gente libere ele para trabalhar Meu amigo Não tem como liberar um paciente Que teve uma crise convulsiva Fez o eletro O eletro pode ser que esteja normal Não fez os outros exames Mas você tem que entender o seguinte Imagina se esse cara E os casos que aconteceram comigo Foi o seguinte O cara é motorista Da empresa Como é que você vai liberar esse paciente Para trabalhar? Não tem condições O que que acontece? Aí o indivíduo fala assim A última vez aconteceu assim comigo O indivíduo fala Doutor Eu tenho três bacurinhos lá em casa Tá certo? Sabe o que acontece? Se o senhor não me liberar para trabalhar Eu não respondo por mim Naturalmente que aquele cara corintiano Cinco por três de altura Bracinho dele É desse tamanho E fica olhando assim para a gente Eu não respondo por mim, doutor Isso é uma ameaça invisível Como é que nós vamos fazer Para resolver o problema Desse pequeno corintiano Como é que a gente vai resolver Esse cara de um metro e oitenta Três por oito De largura E o cara Eu não respondo por mim, doutor Bom A gente já tanto Levando tanta cacetada A gente começa a aprender Primeira coisa, nós não podemos Prorrogar o atestado dele Não pode Dar de novo o relatório Para o INSS Também não pode Por quê? Ou podemos Mas o cara Não vou não O cara lá mal educado O cara do INSS Diz que eu posso trabalhar Como é que o cara pode trabalhar Se ele teve uma crise convulsiva E pode Se ele teve uma Ele pode ter duas, três E o medicamento que o senhor deu O medicamento às vezes Medicação neurológica O que que acontece Pode levar até um mês Ou até dois, três meses Para fazer o efeito desejado Então esse indivíduo realmente Não vai poder trabalhar Então fica de novo Como é que o senhor vai resolver isso Aí é que entra O pessoal Da equipe médica Ninguém faz sucesso sozinho Nenhum apresentador de TV Faz sucesso Não tiver um bom diretor O cinegrafista O editor Na medicina É a mesma coisa Se você não tiver Uma assistente social Não tiver Um diretor clínico atuante O médico realmente Vai apanhar na cara Aí você vai perguntar Doutor Estélio E como resolve Esse problema Simplesmente Nós temos que ligar Para a assistência social Da empresa E dizer Meu amigo Estamos com uma situação tal O INSS Não quer ajudar Coloca esse cara Aí para fazer Qualquer coisa Põe ele aí Pega uma prancheta Para ele controlar A entrada Sair do carro Mas botar ele Para dirigir Não pode Não tem condições Então essa é a saída Para resolver Outra ameaça invisível É o acompanhante Entendeu? Ah Esse é maravilhoso Esse geralmente Vem com um quadro Vem todo Todo imponente Né? O cara está lá Está aquela senhora E vem a irmã Geralmente Vem as duas irmãs Vem o primo Vem o tio Só falta trazer O gato e o cachorro No consultório do médico Tô Sou aqui Primo dela Está com um problema Aqui E eu queria Emitir minha opinião Seu cara já mostra Que é professor Doutor A gente está dizendo Olha Tem um tumor Tal Coisa e tal Tô Tô Eu li no doutor Google Que isso aqui Pode acontecer isso A gente explica Tá O doutor Google Com muita educação Coisa e tal Bá 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 O paciente Começa a discutir Com você Que é o cirurgião Que você Que é o médico Não doutor Mas eu não concordo Dessa medicação Fiquei sabendo Falei meu amigo Essa é a medicação adequada Não doutor Mas eu realmente Não acho Eu queria que o senhor Desse aqui Ah pô Quem é o médico É você ou eu Aí o cara fica zangado Esse é uma ameaça invisível Hoje a gente entende Por que que a gente Não quer deixar Que o acompanhar Que muitos médicos Não deixam o acompanhante Entrar Por causa Exatamente Disso Porque tem uma coisa Se você é um médico E você vai se responsabilizar Não dá Para o outro Chegar Olha Mas eu soube A gente aceita até Algumas considerações Não Não Mas faz isso Faz aquela Não Então você senta aqui E faz Não precisa da gente Outro caso interessante É o tal Da segunda opinião Olha Nós sabemos Que até pelo CRM Por lei Hoje Está muito divulgado Que o paciente Não deve Aceitar Só a primeira opinião Meio perigoso Com a divulgação Com a divulgação 99% 99% Eu diria 100% Dos médicos Não vai aceitar Esse tipo De conduta Adotou o outro Não concorda Então vai tratar Com o outro Está fazendo o que Aqui meu amigo Tá Aí você diz Como solucionar Esse negócio Da segunda opinião Eu estou mais comentando Esse pelo seguinte Tem paciente Que vai lá Que é operado Da coluna Ou do crânio Com um tumor cerebral E ele diz assim Doutor Eu queria saber A sua opinião Se essa cirurgia Está errada Não meu amigo Isso é antiético Nós não fazemos isso Então nós consideramos isso Uma ameaça invisível Você pode reclamar Ir até o santo O ministro O diretor Mas nós não fazemos Fofoca Nós não A não ser que seja Um erro brutal Do colega Nós só dissemos Volta com ele Essas coisas Pessoal Muito obrigado Pela sua atenção Eu volto daqui a pouco No terceiro bloco O Deu na imprensa Especializada em ultrassom E radiologia A Jundimagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento Humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico Da região Jundimagem Cuidando sempre Da sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jundimagem Cuidando sempre Da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estamos começando o bloco Deu na imprensa Aquele bloco Reservado para aqueles assuntos Que saem em jornais Rádio, televisão E você gostaria Que um médico De formação jornalística Comentasse um assunto Porque geralmente Esses assuntos São apresentados Pela imprensa Que não é especializado São apresentadores Aqueles programas matinais E você gostaria Pois bem Mudeu na imprensa Dessa vez Nós vamos falar Sobre intoxicação digital Isso saiu na revista Veja Isto é Está toda hora Sendo pauta De discussão Em programas matutinos Programas noturnos E o que tem de realidade nisso Primeiro lugar Preciso dizer o seguinte A evolução do computador Veio resolver a vida De todos nós Diminuiu A distância Entre profissionais Tem uma utilização Na medicina Importantíssima Por que? Porque o médico Tem através de um tablet Através de um computador Através do celular Informações Mais rápidas Que ele possa Elucidar Por exemplo Um diagnóstico Para o restante Da população Não resta dúvida Reuniu mais gente Diminuiu distâncias De parentes Essas coisas todas O problema Consiste Quando Nós Utilizamos O ser humano É assim A evolução Acontece E nós acabamos Por distorcer A utilização Daquele equipamento Daquele instrumento Que seja De mídia Ou de comunicação E aí Você já deve Ter visto Em algumas propagandas Principalmente De telefone Celular Eu até Tentei procurar Para mostrar Para vocês O fato De que Uma propaganda Mostrava Uma criança Que estava Nascendo E ela E ela Já Pedir Para o cirurgião A tesoura Para cortar O cordão Umbilical E o que Que ela Fazia Ela já Pegava O tablet Do anestesista Do obstetra Para ela Começar A ver E já Saindo Olha Quando eu vi Pela primeira vez Esse comercial Essa propaganda Eu achei Engraçadíssimo Mas não é Que está acontecendo Já Crianças Com sete Oito anos O que Que está fazendo Essas Essas crianças Já estão Assim Não conseguem Viver Sem o tablet O pai Dá um tablet E ela fica lá Vai tomar Café Está lá Está Vai jantar E ela está lá Se tratando Por exemplo De adolescente E de adulto O que Que acontece Também Na hora Do jantar A pessoa Está lá Teclando Vendo WhatsApp Falando Que a pessoa Não consegue Engolir direito Aliás Acabou Já Aquela Relação De familiar Com as pessoas Né Em que tinham A hora Sagrada Para almoçar Para jantar Hoje O que Que acontece As pessoas Estão lá Todo mundo Espera um pouquinho Até para fazer amor Espera um pouquinho Meu bem Querido Espera aí Estou concentrado Espera aí um pouquinho Que estou recebendo Agora Aqui um WhatsApp De um grande negócio Entendeu Conheço pessoas Que pararam Acabaram o casamento Cara Pode parecer engraçado Mas aconteceu Isso sim Pessoal Eu volto Daqui a pouco Comentando Outros detalhes Para vocês Criativa Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima De qualidade Processo De manipulação Acompanhado Por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina Com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas .com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre Da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED É uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em ultrassom E radiologia A Jum de Imagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura De ponta E uma equipe De profissionais Altamente qualificada Que oferece Um tratamento Humanizado E um melhor Atendimento Que a sua família Merece E para sua comodidade Você ainda pode Agendar e pegar Os resultados Dos seus exames Online Realize seus exames No melhor Centro diagnóstico Da região Jum de Imagem Cuidando sempre Da sua saúde Oi pessoal Estamos de volta No terceiro bloco Falando sobre intoxicação digital Sobre a utilização Errada De equipamentos De mídia Como tablet Computador Eu queria mostrar Aqui para vocês Que saiu um estudo Da Unifesp De 2014 E foram utilizadas 264 pessoas E que mostrou O seguinte 65% Das pessoas Que participaram Desse estudo Dormem pouco Porque elas ficam Até alta Olha Tá deitada Tá Tentando Teclar Saber Fofocar Com a Com a coleguinha De quem é o namorado Do tal E não consegue Consegue dormir Né 51% Acesso A internet No almoço E no jantar Então olha só Hein 33% Até no banheiro As vão lá A gente fala assim Sai daí Sai daí Não Peraí Pô Tô apertado Mamãe Tá lá Teclando Igualzinho Um doido Olha só Que desagradável Né Bom Qual a importância Do estudo Da Unifesp Ele mostrou Resultados Além dessa Estatística Mostrou resultados Interessantes E preocupantes Primeiro Essas pessoas Que fazem uso Indevido Sem controle Estão sendo levadas A entrar em um quadro De ansiedade Depressão Síndrome do pânico Aparelho quebrou A pessoa Não vou conseguir viver Meu Deus do céu Ai não posso Pra vocês terem uma ideia O número de casos De crianças E adolescentes Que estão indo Para o consultório De psiquiatra infantil Passa do absurdo E ficou constatado Em alguns casos O seguinte Até de adolescentes Alguns deles Estão sendo Por este quadro De ansiedade Depressão Pânico Levando A um quadro De abertura Pra essas pessoas Utilizarem drogas Olha isso Isso é que foi Mais chocante Quando eu tive acesso A esse A esse estudo Agora Existe tratamento Naturalmente Que tudo na vida Pode ser controlado Você Como pai Tem que ter Criar regras O problema É que hoje Com a modernidade De tudo O cara Vai dormir Você tem uma câmera Em cima da criança E liga lá Um alarme Se caso Ela esbarrar Em alguma coisa Se você não criar Limites Realmente Fica difícil O outro fator Também A ser chamada A atenção É que a pessoa Precisa se educar Então a pessoa Precisa saber Na hora que está namorando Jantando Querida Eu vim aqui Nós estamos já Dez anos Cara de pau Dez anos namorando Agora eu queria Espera um pouquinho Querido Chegou uma mensagem Pra mim Eu mandaria essa mulher Pra arranjar Outro cara Quase que Todo mundo morreu Do coração Aqui pessoal Bom Outro detalhe Importante É que Essas pessoas Em casos Mais graves Vão ter que Tomar medicação Antidepressiva O interessante É que tem clínicas Estão pipocando Serviços de psiquiatria Que estão criando Verdadeiros Verdadeiras alas Pra até internar Adolescentes e adultos Que estão Intoxicados Com o mecanismo digital E que não conseguem viver Então imagina Acho que na próxima geração O que vai acontecer Próxima geração Se tiver Uma guerra O cara vai lá Dar uma bomba Eletromagnética Vai acabar Com o negócio De computador E pronto Você não vai conseguir Mexer Você não vai viver Sem o seu celular Então Como é que nós vamos fazer Meus amigos Vamos ter o controle Adequado De celular Vamos desligar Olha Hora do almoço Sem celular Sem tablet Sem computador Na hora do jantar Reunião da família Não deixa Já educa o seu filho Na hora de dormir Dez horas Recolhe o celular deles Porque assim Você vai conseguir Evitar que chegue A essa situação Deu pra compreender Pessoal Nesses últimos instantes Eu quero aqui Falar um pouquinho Pra vocês A respeito De que Logo logo Mais uma Duas semanas Acredito que mais Um programa Eu vou conseguir Falar com vocês A respeito Do nosso site O Medicina em Pauta O que que Vai O que que é interessante Nisso Primeiro que ele é um canal Que você vai conseguir Ter acesso a mim É um site Pertencente Pertencente A uma ONG Sem fins lucrativos Que tá me namorando Há muitos anos Né Eu participo até Dessa ONG A convite deles É Essa ONG Ela ajuda É Na área médica Na área social Na área de comunicação Você Vai poder Se associar Com um X Do problema E qual o diferencial De outros sites Com apenas Um pequeno valor Você vai ter um e-mail Então você vai ter Um médico de família Para acompanhar O caso Da sua família Em que nicho especial Imagina você Se tem um paciente Com AVC Com doença De Alzheimer Uma doença Neurológica grave Você gostaria De ter acesso Para conversar Não é Consulta médica É orientação médica Você vai poder Acer Naturalmente Também Que o site Eu doei Todos os meus livros Para ele Você vai poder Adquirir esse livro Tem um DVD Que nós Produzimos Você vai poder Adquirir Olha que beleza Se você também Não Mas doutor Por que você está Falando isso Eu quero informações Meu amigo Pequeno penteio Esse garoto Que está aí Perto Mãe Tira desse canal Chato Esse médico É muito chato Qual é a importância A importância É que esse tipo De site Esse tipo De informação Esse tipo De instrumento Vai conseguir Fornecer Condições Para a gente Conseguir Fazer esse tipo De programa Porque quanto mais Programas de saúde Feito por médico Vai levar De uma forma Ou de outra Alguma informação Que você Vai utilizar Pessoal Muito obrigado A todos vocês E eu volto Na próxima edição Obrigado Você assistiu Mania de médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde De med A melhor infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Tchau 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 Tchau